Salve rapaziada do Alatv Esse é o vídeo 27 Mano, um vídeo muito top Moleque, eu tinha que falar pra vocês que esse vídeo é cabuloso Mano Uma estrela do basquete aí Está entre o nosso vídeo, demorou? Eu não vou falar o nome dele, mas ele é Americano, naturalizado brasileiro Joga na seleção brasileira Já jogou no time de Bauru e joga no Mogi Um cara fera demais Moleque, tá aí, trocando ideia aí com o Alan No Alatv, demorou? E o outro rolê é o pentebol Que são dois rolês épicos nesse canal Dois rolês que nunca vão faltar Que sempre vai ter, demorou? Top, moleque, curte esse vídeo aí que esse vídeo está cabuloso Liga das Américas Mano, olha o rolezinho Top, né Jade, o que você acha? É top, moleque Curte o vídeo do Alatv 27 Já estamos com 273 inscritos E caminhando pra mais Demorou? Valeu rapaziada Pelo apoio, é nóis Se liga no joguinho de hoje, basquete Malvin e Mogi antes Embora o basquete e quinça da Argentina Simalvin é do Uruguai, tio E o quinça da Argentina Liga das Américas É outro nível de jogo, né mano? Liga das Américas é tipo a Libertadores do basquete, parça Dá uma olhada É que enfim o Fernandinho acertou uma na internet, hein mano? Falei de ser, velho Ó, nunca acerta, acertou uma, velho Olha que louco Primeiro jogo das Américas Das Américas que eu vou assistir de basquete, mano Antes do futebol Nunca assisti uma Libertadores, velho Agora eu vou assistir uma Libertadores do basquete, olha que louco Primeiro Mogi e Malvin do Uruguai O Mauro tem que ganhar hoje, mano Perdeu um monte pro Mogi, tem que ganhar Eu desse Malvin, mas tem que ganhar do quinça também hoje Pra classificar Muito louco Basquete é muito top Nossa Tairone, Chamel e Larry Taylor no time do Mogi Acho que dá pra aguentar os caras Vinte e dois a vinte e um Mogi Tá equilibrado no segundo quarto, hein? Fantástico, mano Quarenta e dois a trinta e oito Mogi Terceiro quarto Chamel Black Carinha ali menor que o Fernandinho Martínez 44 do Malvin Melhor que o Tischer Melhor que o Tischer, o Tischer é ruim Ó, ó o tamanho daquele cara, 44 1,75, mano É o maior nãozinho ali, ó Olha, 44 O cara tem 1,75 aqui, ó 1,75 É o maior não, ó o tamanhozinho dele Pô, é muito diferente, mano 1,75, o que você achou disso aí? O cara é maior que o Fernandinho Muito maior que o Fernandinho, mano Maior que eu, mano 1,75, parça Do Malvin O que você achou disso aí? Verdade, mano Verdade Ó lá o tamanhozinho dele É louco, mano É, irmão Muita mala Esse cara que vai arremessar aí do mal, vê, ó É que Neozome 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 Sei lá o nome dele 2,3 metros de altura, parça 2,3 metros de altura, hein Neozome o nome dele Errou, velho É, pros pequenos também Joguinho tá feio, hein, ó 57, 51, quarto, quarto, velho Vê se o Tayroni fez alguma coisa nesse jogo Ó, deu um ponto Deu duas cestas no finalzinho, o Tayroni jogou muito Gosto nenhuma Fiz hoje Só o malo desse negão americano, hein 77, 57, fim do jogo Vamos pro jogo do Bauru, bora Joguinho do Bauru, torcer, né Seu jogo bom e ganhar Esse cara aqui é um foda Vai tirando, vai? Tirando comigo, Larry Tirando comigo, Larry Tira comigo, hein Tchau, tio Tchau Volta o Gepauru ou no Volta? Ah, até a palavra A gente nunca sabe que vai ganhar Eterno camisa 4 do Bauru esse aqui, mano Aí sim, hein, moleque O Fredinho chega e tremeu Tremeu, Fredinho? Tremeu, Fredinho Começou o Bauru versus Kinza Brasil versus Argentina, Liga das Américas 2x2 A emoção do menino depois de entrar A foto com o Larry Mostra a sua emoção Chega a tremer, moleque Vai ser um jogo louco hoje, mano 3x10, dramático, hein 3x1, Jackson 17x11, primeiro quarto ainda Viu do segundo quarto 34-31 no Bauru, hein Apertado, mas tá bom O senhor tá regaçando hoje, moleque Vai atrás do outro É dois aí, tá comendo a bola E no terceiro quarto É um 155 E um pinça da Argentina 46 Aí sim, moleque É um moleque 66,58 Falta um minuto e 41 Para acabar É um minuto e 41 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 43 segundos E um minuto e 42 E ato E ato Vamos lá! Aplausos Aplausos Jogaço, moleque, foi o jogo da hora Vixe, é regaçoso O moleque fez 500 pontos O moleque jogou muito Olha o paintball de hoje Meu time De sempre, é meu adversário O que? Adivinha o que vai acontecer Aquele hoje Nem imagina, né? Contra ele, é outro? Não, achou, aquele dia achou Adivinha o que vai acontecer com o Valdir hoje Valdir Se prepara, Valdir Olha o jeito que eu vou jogar Esse jeito aqui, ó Só que a pescoceira e o capacete Primeza, Valdir? Tá achando, Valdir, o que você vai fazer comigo hoje? Vamos fazer um aqui, valendo, vai Seu time vai fazer o que comigo hoje, Valdir? Ele colocou a irmã dele no meu time Pra ver se ele consegue pelo menos acertar alguém Mas você vai apanhar da sua irmã, Valdir, hoje Fácil Vai sabendo já que vai acontecer isso aí com você Meu time é embaçado, ó Fernandinho, ó Nunca jogou Atirar em mim é reto Atira pra cima, ó Comissão, hein, moleque Trai do Valdir, minha caçada é o Valdir hoje Hoje na construção, a noite, ó 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Antes de atirar, destravar, mas vai ficar Calma pra baixo, não atira em ninguém Pode destravar? Jogo Ó, abaixa aí que eles vão atirar de lá Fala 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 Terrorista Tá muito escuro, mano. Os terroristas ganham. Esse cara tá gastando bala em mim, ele é meio louco. Não tô enxergando nada, quem quer? Fala comigo, Fernando. Fernando! Rendido. Eu não tô vendo a cor direita, mano. Nossa, eu tô vendo a cor direita. Mas quem bastou? Tô vendo não sei quem é, então. Cuidado, tem gente aí, ó. Vou acertar essa cabeça, encosta bem no cantinho. Tá vendo? Tô. Ó. Ficando desesperar no meio pra ele não pegar a bandeira. A bandeira só vem ali. Hã? Eu matei um ali, mas não dá pra ver. Cuidado, cuidado. Sai daí, sai daí. Tô procurando onde eles estão, mano. Ó, cadê o Fernandinho? Fih, desce, desce um. Eles vão pegar a bandeira lá embaixo, tio. Desce um. Não adianta ela dominar aqui e ficar sem bandeira, tio. Me desculpa. Fih, desce. Tá muito testo. Tá chovendo, mulher. Terrorist. E aí gangue do som, mano. O tio, você pode se gostar no barco pra fortalecer. Não esqueça também de deixar comentário o que vai acontecer no próximo próximo RAP. Próximo RAP. Próximo RAP aí, deixa aí nos comentários, galera. O tema que vocês querem aí é o próximo RAP com a Deus MOLENGERS. Os terroristas ganham! 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 O que é isso? Valdir, mostra a perna, Valdir. Só pra mim registrar esse momento, Valdir. Não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o tiro que eu te dei, vai. Maldir, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, por favor, pera, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, Valdir. Ah, mas lembrança que eu te deixei. Mais uma vez, como sempre, eu não tomei nenhum tiro e ainda matei esse vagabundo aqui, ó. Não, eu quero ver. Deixa eu ver, mano. Mostra, Valdir. Você é um bundão mesmo, ó. Essa aqui é a minha massa que vocês foram botar lá. Então eu que tá tirando aqui. Você tá tirando aqui? Falei, vou correr, ninguém tá enxergando nada. Você podia passar do meu lado, ó. O Valdir já do meu lado, eu busquei dois tiros nele. O Valdir é mosca morta. É, você pode ser. Mosca mortíssima. Vai, fica feliz aí, ó. Filma aí a perna. Como sempre, né, Valdir? Hein, Valdir? Quem perdeu hoje, Valdir? De novo, né, mano? Pô, você vai ser um eterno derrotado aqui, ó. Dá um sorriso pra mim. Ninguém quer jogar do time do Valdir, coitado. Hein, Valdir? Tchau, tchau. Tchau, tchau